O foco daquele tweet era entender que eu não estou sozinha. Era um pouco retórico, mas ao mesmo tempo todo mundo veio ali dar um pitaco ou outro. Mas a questão era essa, dizer, ninguém tá fazendo tudo, tá tudo bem, nós estamos juntos. Mas sempre tem, sempre tem. O Twitter, meu, todo mundo entende as coisas erradas, tá muito assim, ultimamente. A menina botou uma foto lá que ela não podia comer gelado, colocou cinco caixas de batido de lá. Eu gostei de ver isso vindo pra cá. Você viu isso? Ela colocou, eu falei pro meu pai que eu não podia, eu só posso tomar gelado daqui, sei lá, pelos próximos dez dias. Meu pai comprou doze caixas de batido de lá, sabe? E aí todo mundo começou a falar, tipo, e quem não tem pai? Aí é de baixo. E quem não tem dinheiro pra comprar sorvete? Todo mundo começou a brigar no tweet da menina. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada sobre o que ela tava tweetando. Gente! Só falaram, tipo... Você viu o tweet que o menino fez outro dia? A frase dele era só assim. Gente, assisti um filme e ri muito. Só que ele, a cada palavra, justificava... Muito bom! Você viu esse? Que era tipo assim. Gente! Entre parênteses, animais também. Eu vi, sem querer fazer aqui nenhum tipo de... É sem ofender quem não pode enxergar. Quem não pode enxergar. Um filme, mas sem minimizar as outras artes, como teatro e dança e etc. É tipo isso. E ri muito, sem aqui querer ofender as pessoas que estão com depressão ou que não podem... Só que... Se você tirar tudo que tava entre parênteses, era só... Gente, vi um filme e ri muito. É. E aí toda a problematização em cima de... Eu tenho muito medo de twittar. Hoje em dia. Porque qualquer coisa pode virar uma bola de neve absurda. E aí as pessoas vão, vão entrar em outras questões. E ao mesmo tempo, o Twitter pra mim sempre foi aquele lugar seguro que é o lugar onde a minha mãe não está. E aí eu podia falar qualquer coisa. Depois eu fui entender que, ok, agora eu tenho um número de pessoas muito grandes ali. E quando algo viraliza, vem muita gente... Teve um tweet extremamente besta. Porque às vezes, acontece alguma coisa lá em casa, eu vou lá e mando pro Twitter. E aí o pai da Olivia, ele é completamente doido, gente. E aí ele foi pro... Tava no supermercado. Aquelas, inclusive, ele é da Casa Verde. E ele tava no supermercado. E a calça dele caiu e ele estava sem cueca. E aí ele foi pegar alguma coisa e abaixou a calça, caiu. E ele me mandou, eu printei, ele mandou contando no WhatsApp. Eu printei e twittei. Era pra ser só uma coisa engraçada. E eu, mano, o cara é doido e tal. E aí as pessoas, mas como assim o cara estava sem cueca? O que aconteceu? Tipo, simplesmente o cara, sei lá, ele quis sair sem cueca. Ele não tinha uma cueca limpa, não sabemos. Não é a questão. Mas aí, tipo, ai, um marmanjo de... Aí começaram, deve ser um quarentão. Isso aí nem é. Mas deve ser um quarentão e não tem cueca. E não sei o quê e tal. E aí começaram uma treca. Começa a discorrer. Tem que ter uma opinião sobre tudo, velho. Aí eu, nossa, velho, por quê? Por quê? Só que, ao mesmo tempo, é uma coisa idiota. Aí eu cliquei ali pra dar uma olhada. Aí na hora que eu vi que tinha dois milhões de impressões, eu... Por que que dois milhões de pessoas precisam saber que o... O doidão caiu as calças deles, sabe? Eu tinha um alcance aqui. Só a minha galerinha aqui. É, então, às vezes eu acho isso. Eu esqueço que eu não estou falando pra dez amigos. Então, eu demoro pra entender essa necessidade que eu tenho de pensar antes de publicar qualquer coisa. E isso, pra mim, tá sendo uma coisa muito difícil de entender. Quando alguém fala assim, você consegue compreender que você está se tornando uma pessoa pública? Ainda não. Então, é difícil pra mim entender. É tudo muito rápido, né? É tudo muito rápido, eu não tava... Não foi uma coisa que eu me planejei. E eu sempre recebo essa pergunta que é... Como você fez pra acontecer isso? Eu não sei. Eu escrevia e, de repente... Eu escrevia... Caiu uma bigorna no seu... É, eu escrevia pra vinte, trinta, trezentas... E agora são trezentas mil pessoas. Mas é esquisito pra mim. Porque não foi algo que eu quisesse muito. Meu Deus, como eu quero ser famosa e conhecida. Nunca foi sobre isso. E aí, quando aconteceu, eu tenho que aprender a lidar com isso. Pro lado do bem e pro lado do mal. Mas... E eu gosto muito. E aconteceu ontem mesmo. A parte boa do Twitter. Porque eu recebo muito relato de faxineiras. E ontem à noite, tava indo dormir e a moça falou... Poxa, saí pra fazer uma faxina. Passei mal porque estava com fome. Não consegui terminar o trabalho. A pessoa me tirou da casa e não me pagou nada. Então, perdi o dia. Não acredito. Perdeu o dia. Estava com fome. Deixou o filho dela sem fralda e voltou pra casa com fome e sem a fralda. E passando mal. E passando mal. E aí, ela falou... Desculpa, eu só queria desabafar. E aí, eu respondi. Falei... Tudo bem? Você tem pics? Aí, ela... Ai, meu Deus. Você falou comigo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E aí, ela pegou e mandou. E aí, eu joguei no Twitter. Tirei ali o nome dela e a foto. Falei... Olha, se você tiver cinco reais que não estiver... Não vai te fazer falta. Pode dar pra essa moça? Aí, fui dormir. Acordei hoje. Ela falou... Meu Deus. Eu paguei duas contas atrasadas. Paguei meu aluguel e fiz compra. Meu Deus. Meu Deus. Moça. Meu Deus. Moça. Então, é isso. A gente tem que focar nessas pequenas coisas. Pequenas, grandes coisas. Eu tenho espaço pra fazer coisas muito legais. Com certeza. Nas redes sociais. E é isso que eu quero. Às vezes, me assusta saber como as pessoas tratam outras pessoas. Me assusta de verdade. Porque, assim... Eu... Eu não sei se é muito fora do nosso mundo. Mas eu, de fato, valorizo todos os trabalhos à minha volta. Igualmente. De verdade, meu. Não é papinho, não. Sabe? Eu não sei fazer isso bem. Ou eu não tenho tempo pra fazer isso bem. Ou qualquer que seja a justificativa pra eu contratar X pessoa. Então, assim... O Vitão, que opera aqui. Ou a Lidiane, que me ajuda lá em casa. Ou, assim... Eu não tenho tempo ou não sei fazer. Ou a Eliana, que eu compro as marmitas que eu falei. Eu valorizo tanto essas pessoas. Porque eu falo assim... Gente, olha só. O que eu vou fazer? Se ela simplesmente não for. Se simplesmente não existir. Se simplesmente não tiver. É o mesmo peso. Cada uma dessas pessoas. Do problema que eu vou ter, é o mesmo peso. E eu lembro, quando eu mudei, que ela foi limpar lá a casa. E aí... Foi antes de eu mudar. Sabe aquela limpeza pré-mudança? E aí a gente tava lá. Tava eu, a minha filha e o Vitão. A gente tava lá no apartamento vazio. A gente sentado no chão assim. Aí começou a chegar a hora do almoço. A gente saiu pra comer. Tinha uma pizza. Uma feira rolando do lado. Aí a gente parou. Comeu um pastel. Peguei os pastéis pra levar. Ela tava com a filha dela lá. E tinha um cara que tava mexendo na parte elétrica. Aí a gente levou. Cara, eu cheguei. Juro. Pergunto pro Vitão. Ela chorou me abraçando. Ela veio. Cara, você não sabe o que a gente passa. Não sei o que. E eu fiquei assim, gente. Eu fico chocada também. O que que tão fazendo com vocês por aí? Sim. Porque assim, você entende. Não é que eu montei um banquete. Não é que... Sim. Nada. Eu saí. Era a hora do almoço. Não tinha um fogão. Não tinha um micro-ondas instalado na casa. Aliás, as piores faxinas são em casas. Quando a pessoa ainda não se mudou. Sim. Porque ninguém lembra que a gente vai usar o banheiro. E que não tem um papel higiênico. Aliás, a pessoa às vezes esquece que tem que comprar as coisas ainda. Coisa de limpeza. É. Aí às vezes eu, querida. Não tem nada nesse apartamento. Cadê o pano? Cadê? Aí a pessoa... Ah, é. E aí eu falo, então. Você não tem geladeira. Eu não tenho onde colocar água. Às vezes tá lá, tipo, 32 graus. Eu não tenho uma água pra beber. Não tem nada. A pessoa... Cagoinha doce. Fala, vai lá e faz. Acho que é uma pessoa que vai levar tudo. É. Em sua mochila. Inclusive, os passarinhos da... Da Branca de Neve. Da Cinderela. Sei lá. Da Cinderela. Sei lá. Todas. Vão entrar. Ela vai sentar, vai fazer... Os passarinhos vão entrar. Não. E pra mim é pior ainda, assim. Porque eu... Eu... Achava. Dentro da minha ignorância sobre a profissão. Quando eu comecei, eu achava que isso não acontecia mais. E aí cada vez que me acontecia... O distrato. Eu ficava muito em choque. E algumas coisas eu demorava pra perceber. E depois... E eu não sabia me defender. Então eu passei por um bocado de situações. Que eram muito... Que você até normalizou. É. Eu falava... Não. Poxa vida. E com o tempo eu fui vendo que aquilo não podia acontecer daquela forma. E fui aprendendo a me defender. Mas até então... Até hoje uma situação que não entra na minha cabeça. Eu fiz uma faxina e a menina chegou no horário de almoço. Ela comia em casa. Só que não tinha nada. Na casa dela ela falou... Vou pedir comida. Quer comer? Aí eu falei... Ah, muito obrigada. Quero sim. E aí... Terminei a faxina. Ela me transferiu o valor da diária. E descontou os 24 reais da marmita. E aí eu pensei... Puta merda. Vai me fazer uma falta. Eu tava precisando daquela grana. E aí me deu uma coisa assim de falar... Cara, a partir de agora eu vou precificar o meu trampo contando com o que eu vou gastar pra comer na rua. O que eu vou gastar de transporte. E o que eu vou gastar com a minha saúde. Porque até então eu tinha... Eu já fiquei pra fora. Lá no Copan. Da janela. Ela morava no Copan. Fiquei pra... Eu já morei lá quando eu era adolescente. E aí eu fiquei pra fora da janela pra deixar a janela da mulher bonita. Você se pendurou na janela? Você acha? Eu fiquei... Ah, tinha um espacinho. Cabia meu pé. Eu entrei ali. Você tá doida? Pois é. Ela quando ficou sabendo, a pergunta foi essa. Você tá doida? Porque ela falou... Menina, esse vidro. Eu falei... Ah, eu fui lá fora limpar. Ela... Que? Você tá doida? E aí tem isso. Você... Porque tem o lado que tem a... Foi desse lado? Que tem a... Sim, tem aquele... O parapeito. Sim. Meu Deus, Verônica. E aí você... Porque depois vai falar que o vidro tava sujo, né? É. E aí é o tipo de coisa que você... Quem trabalha com isso é assim. Você quer agradar a pessoa porque você quer garantir o seu retorno. A sua volta. É. E aí eu me coloquei em risco várias vezes. Eu já fiz um monte de coisas que hoje não passam na minha cabeça. De... Sei lá. Aí eu fico zoando. Pô, por que rico tem umas geladeiras tão pesadas, bicho? Aí arrasta a geladeira das pessoas. A minha parecia plástico de boneca, sabe? Era uma... Tão leve. Levia, pequena. Eu conseguia limpar sem... Eu tenho um metro e meio. Eu conseguia limpar de boas. Sem subir em nada. Agora a geladeira de rico é grande, pesada. E aí eu arrastava. Levantava sofá. Fazia um bocado de loucura. Cama box. Tentava puxar. O que que eu ganhei? Eu ganhei uma hérnia. Eu ganhei uma cirurgia e 32 dias em casa. 32 dias sem trabalhar. 32 dias sem colocar comida dentro da casa. Quem paga suas contas aí? E aí eu pensei. Não, cara. Eu preciso saber cuidar das minhas finanças. Eu preciso saber cobrar. Eu preciso saber fazer isso. De uma forma que eu não vou perder a minha saúde em troca de pouco. E aí as pessoas começam. Ai, mas fulana faz faxina bem mais barato do que você. Ai, mas por que você cobra caro assim? Então, quer dizer, não... E aí quando a outra fulana não sabe que ela pode cobrar bem. E aí eu pensei. Eu preciso falar sobre isso. Exatamente isso. Ela não sabe. E ela não quer cobrar mais caro porque acha que não vão chamar. E aí começa toda a minha ideia de passar isso na internet de um jeito em que quem contrata... Porque o meu público, ele vai assim. Então, quem contrata o trabalho, começa a ver que os comportamentos dele são, às vezes, inaceitáveis. E quem faz, começa a perceber. Opa, peraí. Eu não tenho que aceitar isso aí. Eu não preciso viver dessa forma. E aí juntou isso de um jeito que, para mim, é bizarro. Assim, de falar. Meu Deus. Por que ninguém estava falando sobre isso? Por que é que passou batido tanto tempo? Realmente, eu nunca tinha visto ninguém falar sobre o tema. Porque me incomoda um pouco quando as pessoas falam. Ah, chama faxina boa. Você dá dica de limpeza? Não. Aí a pessoa falou. Então, sobre o que mais uma faxineira pode falar?